Comecei a trabalhar com restaurante, o meu restaurante começou a se tornar referência na minha cidade e aí as pessoas começaram a vir muita gente falando sobre negócio, eu promovi um pouco disso também dentro do meu espaço lá, sempre tinha empresários ali que frequentavam o nosso negócio, e aí um cara falou assim um dia, falou, irmão, você nunca pensou em levar isso pra internet? Eu não sabia, ele era aluno do Fórmula, eu falei, não, esquece isso e tal, e aí passou, aí quando foi no finalzinho de 2014, ele voltou de novo com essa história, e aí ele falou assim, deixa eu te falar, você ainda tá seguindo o pessoal da internet? Nessa época eu seguia um monte de gente aí, ele falou assim, mas tem um cara que você não tá seguindo, Érico Rocha, aí eu falei, Érico Rocha? Nunca ouviu falar desse cara? Final de 2015, Réveillon, eu tava indo pra casa dos meus pais no carro, uma viagem de uma hora assim na estrada, eu conversando sobre você, a gente tinha assistido um monte de vídeo assim seu, pra saber se isso era verdade, porque fugia da nossa realidade, nosso mercado a gente tem que fazer compra, estoque, tem que atender um monte de clientes, enfim, pra gerar um faturamento de 100 mil reais, era um volume muito grande que tinha que se fazer de venda, né, de movimento, e aí eu me lembro disso e a gente tava naquela assim, naquele papo de, vamos fazer isso ou não vamos, ele falou assim, começa a gravar os vídeos, ele falou pra mim, e coloca no YouTube, cara, e aí vamos ver se você achar que dá certo, se mais pessoas se conectaram com o que você faz e tal, e eu comecei a gravar, só que eu, Érico, eu comecei a gravar e eu não sentia que era pra mim, tipo assim, eu falei, esse negócio de internet não é pra mim, cara, isso é muito difícil, eu tinha que sair da minha rotina ali de, de parar meu tempo pra gravar, e aí eu me lembro muito bem que eu tava assim, eu já tava pensando, falei, cara, já tinha gravado, sei lá, uns 40 vídeos, e tinha, sei lá, pouquinhos inscritos no YouTube, pouquinho, eu não tinha nem perfil no Instagram, não tinha no Instagram, não tinha nada, não tinha nada, você tem noção, e aí eu falei assim, é, eu não sei se isso é pra mim, e eu vou montar outro negócio, eu tava com o restaurante, eu falei, aqui, eu tô aqui em Curitiba, né, nessa época o meu restaurante era na Bahia, eu falei, eu vou levar pra Curitiba uma tapiocaria, eu vou levar uma tapiocaria lá, e lá não tem tapiocaria, e eu acho que é o modelo que vai dar muito certo, já tinha entrado em contato com um ponto de venda aqui em Curitiba, dentro de supermercado e tudo mais, eu peguei o voo Bahia-Curitiba, e aí essa angústia de, eu tava vindo pra aqui, certo, com a minha esposa, que a gente ia fazer isso, mas lá dentro do meu coração, alguma coisa me dizia assim, Deus, me dá uma confirmação, e aí a gente chegou no aeroporto, Guarulhos, eu tava indo almoçar com o Rose, isso em fevereiro de 2016, e eu falei, vamos almoçar, eu acho que o restaurante é pra aqui, aí ela falou, não, é pra cá, quando eu virei o carro, quando eu virei o carrinho, sabe com quem eu bati com o carrinho de frente? Com você. Falei, Érico Rocha, aí você falou, oi cara, tipo, eu acho que você ficou até um pouco assustado, tipo assim, quem é esse maluco, né? Eu falei, cara, eu te acompanho demais na internet, vejo seus vídeos, e cara, se você não sabe, mas você foi de uma gratidão imensa com a gente, você não só parou, você deu atenção pra gente, escutou, perguntou sobre o meu projeto, e eu falei, mas Érico, eu não sei se é pra mim isso, cara, você falou assim pra mim, cara, não para, não para. Eu fico até um pouco assim, emocionado, porque você falou assim, não para, continua fazendo, cara. E eu falei, mas Érico, não tem produto, não tem nada, aí você falou assim, o produto vai surgir, e eu me lembro muito bem que naquele momento eu falei, cara, eu não vou parar de fazer isso, eu não vou parar, eu vou até pedir, ô amor, você consegue trazer o celular só pra eu mostrar ele a foto desse dia? E aí eu falei assim, cara, eu não, aqui ó, a foto é essa aqui, ó. Olha o dia aqui, ó. Eu cheguei aqui, comecei a gravar mais vídeos, comecei a produzir mais conteúdo, e isso 2016. E aí eu voltei pra Bahia, falei, cara, eu vou trabalhar pesado com isso. Comecei uma produção muito maior de conteúdo, comecei a colocar muito mais conteúdo no meu canal do YouTube, e aí eu fui, na verdade assim, eu fui, aquele momento pra mim foi assim, foi um divisor de águas. E aí você imagina, né, dono de restaurante, trabalhando com treinamento, consultoria, e gravando vídeo pro YouTube. Chegou no final do ano, aí aquela conversa de final de ano entre marido e esposa, né? Tipo, como é que a gente vai ser o ano que vem, o que é que a gente vai fazer pro próximo ano? E aí eu falei, nessa conversa com ela, ela falou assim, o que que você mais gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de fazer com que mais pessoas tenham clareza, resultado com suas empresas. E aí ela falou assim, então bora fazer o seguinte, bora montar uma empresa de treinamento e consultoria. E a gente bateu o martelo. Eu vendi o restaurante em fevereiro de 2017, eu não tinha curso, eu não tinha nenhum curso online pra vender. Eu tinha a metodologia que eu aplicava no meu restaurante e em outros restaurantes com os treinamentos que eu já fazia, consultoria. Então eu não tinha nome de treinamento, eu não tinha nada. E aí a gente lançou o primeiro curso chamado Cardápio Vendedor. Um treinamento pra ensinar as pessoas a terem ficha técnica, a formação do preço de venda correto no cardápio, engenharia do cardápio. Em 2017 a gente começou a trabalhar com consultoria, eu viajando o Brasil. Viajei pra mais de 100 negócios de alimentação por todo o Brasil, fazendo consultoria presencial, treinamento pelo Sebrae e tudo mais. E o digital foi meio que ficando assim, de lado, né? Fazendo e não fazendo. E aí a gente foi empurrando isso meio que com a barriga, assim, vamos dizer. 2018 também. Aí eu fui fazendo aqueles, digamos, lançamentos Frankenstein. Tipo, pega uma parte de um, assiste um pouquinho do outro e vai pegando pedaços, assim, de, digamos, de lives que eu achava que eu sabia. E isso foi 2017, isso foi 2018. Olha que loucura, eu não comprei o Fórmula. Eu não comprei o Fórmula. E aí você diz assim, Matheus, por que você não comprou o Fórmula, cara? Talvez alguns que estão vendo aqui podem cair nesse erro, que foi um erro gigante que eu cometi. Que, assim, o fato de eu assistir tanto você, eu achava que eu já sabia como é que fazia. Eu achava que eu já tinha entendido como é que fazia. Pelo fato de ver muito vídeo seu no YouTube. E aí eu fui conduzindo o processo desse jeito. 2017, 2018, 2019. E aí eu falei, cara, eu preciso melhorar. Eu vou dar um basta nesse negócio aí. Eu preciso começar a melhorar esse processo. Eu preciso começar a me organizar. Veio a pandemia 2020, Érico. E a minha empresa é uma empresa de treinamento e consultoria, né? Presencial. E também tinha alguns cursos ali online. Você imagina. Quem é que, quando você tá com a água, digamos assim, a água batendo ali na bunda. É o ditado, né? Você tá sem resultado. Qual é a primeira coisa que você corta? Cara, eu vou cortar consultoria. Não vou pagar mais consultoria. Vou parar. E aí todos os nossos contratos em 2020 foram cancelados. Falei, agora eu tenho que ir pro digital. Tem que ir pesado pro digital. A gente tem que melhorar todo o processo. E eu falei, cara, eu vou comprar o produto do cara. Porque se todo mundo, todo mundo que prosperou, que teve resultado, veio da escola do Érico, né? Veio da escola do Fórmula, eu preciso beber dessa fonte. Eu preciso conhecer disso. E não dá mais pra eu empurrar com a barriga, não dá mais pra eu fingir que isso não... Que isso tá passando aqui fora do meu radar. Quando eu assisti o Fórmula, que eu resumi, minha cabeça fez assim, ó. Puf! Explodiu. Porque tudo que eu tinha dúvida do que tinha que ser feito em cada uma das etapas do lançamento, ali eu comecei a ter clareza. E aí veio o primeiro lançamento, Érico. De verdade. Orquestrado, trabalhado, organizado. E a gente fez 329 mil reais no primeiro lançamento em janeiro. E a gente ficou muito feliz porque a gente falou, cara, funciona. Agora a gente precisa melhorar mais isso. Nesse ano atual, você faturou mais de 2 milhões de reais com as técnicas da Fórmula de Lançamento? Sim! Sim, sim, sim!